Oi, gente! Tudo bem com vocês? É a Ju Brital, gravando um vídeo super legal, um vídeo muito, assim, ó, carinhoso, porque eu estou com a Mayara. A Mayara, ela faz parte do projeto Sou Bilingue em São Paulo, que é um projeto que ensina inglês para jovens, né? Eu posso dizer carentes, jovens, Gide? Como é que eu explico? Seriam jovens de baixa renda que estudam em escola pública. Estudam ou não estudaram? Exatamente. Tipo eu, tipo a Mayara e tipo, né, a grande maioria aí dos jovens no Brasil. E, gente, eu vou contar um pouquinho da história da Mayara, porque a Mayara, ela está na Aybat College e ela ganhou uma bolsa. Eu queria até agradecer a Aybat. Eu estou aqui em uma das salas de aula da Aybat, em Dublin, na Irlanda. E, Mayara, por muito tempo, por muitos anos, né, nós tivemos a oportunidade de oferecer muitas bolsas. E fazia muito tempo que nós não fazíamos esse tipo de ação. Então, foi muito legal. A Mayara, ela veio para o curso de quatro semanas e ela vai contar um pouquinho para vocês, né, da experiência de chegar aqui na Irlanda. Então, cola aqui com a gente. Gente, eu queria mais do que nunca agradecer de novo, Mayara, a Aybat, porque realmente nós conseguimos essa bolsa para ti. Eu vim para a escola, eu pedi, eu sempre pedi muitas bolsas para todo mundo. Quero voltar a fazer isso, né, agora, depois, em 2022, 2023. E eu estou muito feliz que nós conseguimos, né, foi aceita essa bolsa. A gente tem mais estudantes chegando também nesse ano de 2022, também do projeto Sou Bilingue. E como é que foi, né? Foi sua primeira vez andando de avião, foi sua primeira vez saindo do Brasil. Como é que foi essa experiência? E como é que você ganhou essa bolsa? Quando você foi contemplada, o que você sentiu? Por que foi isso? Ai, foi... Nossa, é muita emoção, porque assim, quando eu conheci o projeto, eu não acreditava que eu ia ganhar o intercâmbio. Eu pensei mais em fazer pelo curso de seis meses de inglês. Mas quando teve, afinal, que na minha época era presencial, que a gente virou e viu os nomes no telão, foi uma choradeira, um desespero. E qual que foi o critério? Foi o melhor aluno? Como é que foi o melhor? Qual foi o critério de ganhar essa bolsa? Então, a gente vai fazendo várias avaliações durante todo o período do curso. Tudo que a gente faz tem ponto. Então, é os oito melhores, pelo menos na minha época, que ganhavam as bolsas. Gente, esse projeto é um projeto super interessante. Vou colocar as informações no link aqui na descrição desse vídeo. E hoje, né? Eu não tenho noção. Quantas pessoas você acha que estão no projeto hoje, que são estudantes no projeto? Tem muita gente. Eu acho que hoje deve ter mais de quatrocentos alunos. Mais de quatrocentos alunos. Então, é uma oportunidade de aprender inglês de forma gratuita, né? E ganhar aí, né? Um intercâmbio. E você... Quantos anos você tem hoje? Vinte e cinco. Vinte e cinco anos. Você é formada em nutricionista. E aí, você ia viajar e aí estourou a pandemia. Não foi uma coisa assim, ou foi? Foi. Eu sou da edição de 2019. Então, quando eu comecei a me programar pra viagem, começou a pandemia. E aí, fiquei nessa espera de dois anos pra poder vir. Dois anos esperando como muitos intercambistas ficaram, né, gente? Vinte. E aí, então, quando chegou agora a hora da viagem, assim, como é que você se organizou? Você... Você imaginou de que bairro que você é de São Paulo? Eu sou de Suzano, na Zona Leste. Suzano, na Zona Leste. Eu sou de Mudazar. O oposto. E aí, você, então, começou a organizar as malas. Como é que foi esse... Né? Juntar os euros pra trazer. Como é que foi tudo isso? Ai, assisti muitos vídeos na internet. Assisti os meus também? Assisti os seus vídeos. Well done, well done. Fiz todo o planejamento de onde eu ia, o que eu ia conhecer, o que precisava levar, né? E foi isso. E aí, quando você... Agora... E aí, ela veio pro programa de quatro semanas. Você gostou, senhora? Você ficaria mais? Ai, eu amei. Por mim, eu nem ia embora. Eu já ficava aqui. Ela acabou de me falar que ela vai voltar pro Brasil. Vai voltar a trabalhar, né? Vai conseguir um novo emprego. Só pra juntar dinheiro pra ir embora de novo. Não, vai. Vou voltar. Roubou meu coração. Não tem como. E o que você gostou mais, assim, de Dublin, por exemplo? Ai, eu gostei muito do clima. Apesar de ser... Frio? Frio, chuvoso. Mas tá lindo, ó. Tá lindo esses dias, né? Essas quatro semanas, o clima tava incrível. Acho que Dublin gostou de mim também. E eu gostei do centro da cidade, né? Como é tudo muito próximo, muito acessível. Fazemos tudo andando. O preço das coisas. O preço das coisas. Você compra... O que você compra? Essa jaquetinha daqui, por exemplo? Ah, eu comprei essa jaqueta aqui. Essa jaquetinha do tênis, por exemplo? Tá maravilhosa essa jaquetinha, hein? Que quentinha. Eu amei, é muito quentinha. Quanto foi essa jaquetinha? 50 euros. Ainda foi cara essa jaqueta. Foi cara, viu? Porque meu blazerzinho aqui de manga curta, ó, foi 29, viu? É, eu comprei na TK Maxx. Ah, na TK Maxx, não foi na tênis. Esse daqui foi 1 euro. Adoro isso. Não sabe o que você acha dos achadinhos de 1 euro? Várias coisas na tênis, já, tô bem. E aí você ficou em hostel. O que você achou da experiência de ficar em hostel? Você já tinha ficado em hostel na sua vida? Ai, eu tinha ficado em Curitiba, mas foi completamente diferente. Porque tinha gente de vários países, você ficava até meio perdido. Lá ou aqui? Tipo, lá no Brasil, em Curitiba? Não, no hostel daqui. Daqui. Então conta, como é que foi a experiência? Foi muito legal. O pessoal se ajuda muito, né? Chega todo mundo perdido. E aí, uma coisa que eu gostei muito foi que as pessoas falavam pra mim, Ai, mas então, eu ventei muito brasileiro, você não vai usar seu inglês. Não, gente, usei muito. O pessoal do nível mais baixo, que eu sou o nível mais intermediário, então eu consigo me comunicar. O pessoal do nível mais baixo chegava bem perdido, Ai, não, vamos lá, eu vou com vocês, a gente, ela te ajuda, já desenrola o meu inglês, você já aprende também. Então, foi muito bom. E aí, você também teve contato com gringos, né? Porque agora tem viajantes chegando. Tem gente chegando aqui na América, tem turistas chegando. Então, você teve contato com gringos. Não, eu tive contato com pessoas da Turquia, da Mongólia, tipo, da Argentina. Então, muita gente diferente, muitos costumes estranhos. Tais amigos, então. Tais muitos amigos. Olha só, gente, né, imagina, de Suzano para um hostel em Dublin, fez vários amigos de várias nacionalidades, ajudou também outros brasileiros que chegaram no nível mais básico, e ela conquistou esse nível intermediário através do curso na Soul BNB, correto? Olha que bonitinha. E aí, agora, assim, Mayara voltou para o Brasil com o coração metade agora na Irlanda. Coração partido, né? Você saiu, foi para o pub, tomou uma parte? Fui em vários pubs, fui nos museus, fui na Irlanda do Norte, então já deu uma passeada. Deu uma passeada. Gente, ela é super descolada. E eu estou muito feliz que você teve essa experiência. Eu espero poder proporcionar mais experiências como essa, para, como esta, né, para outros jovens. E com certeza, gente, essa experiência, ela é muito enriquecedora. Nós não voltamos os mesmos para o Brasil, né? O que a Mayara conquistou aqui falando de autoestima mesmo, a gente, né, fala se a gente não volta com autoestima muito melhor depois de uma experiência como essa. Até para você, no próximo emprego que você vai, né, uma entrevista que você vai fazer no Brasil. Eu tenho um intercâmbio, eu fiz um intercâmbio com a Receita Europa. Até quando você vai paquerar, né, você tem, né, outros conteúdos para conversar. Então, assim, a mudança, ela é muito grande, assim, em todos os aspectos. E eu espero realmente que mais e mais pessoas, mais e mais brasileiros, tenham a oportunidade de passar por isso, porque a gente merece, né? Eu acho que todo mundo devia passar por essa experiência, porque enriquece muito a gente. A gente pensa, meu, se eu passei por isso, eu consigo qualquer coisa. Viajar é vital, se descobrir, sabe, crescer é vital. E eu estou muito feliz por você, e que sua volta seja tranquila, que você consiga o seu trabalho assim, que você chegar no Brasil novo, uma super nutricionista, se você quiser dar umas dicas aqui para a gravidinha também, pode dar, acho que a vontade. E que você logo mais retorne, que, né, te vejo pelos bans, logo mais? Uma, é, logo mais. Eu estou muito feliz, muito grata a Vital, muito grata a Aibas, muito grata a Sol, porque foi uma... Um beijo para a Ari. Um beijo para a Ari. Um beijo para a Ari. Foi uma experiência que mudou a minha vida, né? Tem a Mayara antes e depois do intercâmbio. A Mayara antes e a Mayara depois. A Juliana Vital de antes e a Juliana Vital depois. E você também. Você vai ser, né, quem você é hoje, e você vai mudar completamente depois dessa experiência. Um beijo, gente. Deixe seus comentários nesse vídeo. Um vídeo que você gostaria que eu gravasse para ti, antes de eu pendurar as chuteiras 100%, né? Porque, de novo, te dou licença maternidade. E, ó, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Viajar é vital, crescer é vital, aprender é vital. E a educação realmente é a única maneira que nós temos, né, de driblar o sistema hoje. De vencer na vida, porque tá fogo, né? Tem que correr muito. Tem que correr muito. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.